Com açúcar, com afeto Fiz seu doce predileto Pra você parar em casa Qual o quê? Com seu terno mais bonito Você sai e não acredito Quando diz que não se atrasa Você diz que é operário Sai em busca do salário Pra poder me sustentar Qual o quê? No caminho da oficina Ficar olhando as saias De quem vive pelas praias Coloridas pelo sol Vem à noite mais um copo Sei que alegre, mas não troco Você vai querer cantar Na caixinha um novo amigo Vai bater um sambantico Pra você rememorar Quando a noite enfim lhe cansar Você vem feito criança Pra chorar o meu perdão Qual o quê? Diz pra eu não ficar sentida Diz que vai mudar de vida Pra agradar o meu coração Pra agradar o meu coração Pra abraço Pra você Música Música